Não dá pra simplesmente pular as fases, porque assim como um ano tem quatro estações, a nossa vida tem fases diferentes, mas todas elas são necessárias. A verdade é que cada fase, boa ou ruim, nos traz uma lição. E só dá pra viver uma nova fase quando aprendemos a lição daquela em que estamos. Então viva uma fase de cada vez, aprenda as lições de hoje e deixe Deus cuidar do seu amanhã.